Nasce ao sabor das letras, junto aos sonhos e de planeios, os talentos da confraria, nas artes de cantar a senhos, nas fentes fluirão, amores em manifesto, os talentos se ouviram com orgulho, o grito liberto de seus pensadores. Mentes fluentes sentiram ilusões, sonhos e dones veros, os cantos se ouvirão. Mentes fluentes sentiram ilusões, sonhos e dones veros, os cantos se ouvirão. O leão em tempo sagrado, em cantos e valores vertentes, Encantando o mundo lembrado, em lindas poesias, cheias de emoções. Consola a gravidade, é o dom da inspiração, a todos que tomam a verdade, nas batidas de um coração, trajetória de Deus e irmãos, ocultada nas encruelhinhas, versos livres, construídos na arquitetura, nas letras com sabedoria. Mentes fluentes sentiram ilusões, sonhos e dones veros, os cantos se ouvirão. Mentes fluentes sentiram ilusões, sonhos e sonhos e dones veros, os cantos se ouvirão. E o leão em tempo sagrado, em cantos e valores vertentes, E cantando o mundo lembrado, E lindas poesias, cheias de emoções.